E o nicho dos SUVs compactos vai ganhar mais um integrante dentro de alguns meses. Para fazer companhia ao Fiat Plus e ao Renault Cardio, a Chevrolet vai lançar um modelo baseado no hatch Onix. A informação foi publicada pelo ótimo site de autos segredos do sempre bem informado jornalista Marlos Ney Vidal. O novo SUV chamado internamente de Projeto Carbon será menor e custará menos que a Tracker para brigar na faixa dos SUVs de entrada ou dos sets altinhos, como queiram. Veja aqui nas imagens como poderá ser o novo carro da Chevrolet em comparação com seus futuros concorrentes. O que acharam? Dê sua opinião nos comentários. A estratégia é inteligente, além de bem lucrativa. Usar a plataforma de um carro já existente, com resistência e confiabilidade comprovadas. Diminuindo os custos de desenvolvimento e produção, possibilitando valores de venda mais baixos e competitivos. Já o interior deve trazer muito do que vemos na nova Spin, que usa instrumentos totalmente digitais integrados à tela da multimídia. Esse também deverá ser o interior dos futuros Onix e Tracker, que chegarão antes do SUV compacto, e também ganharão um tapa no visual. Veja aqui nas nossas projeções exclusivas. Fique até o final do vídeo, que vamos mostrar tudo o que conseguimos apurar do novo SUV compacto da Chevrolet. Tá curtindo? Então se inscreva e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha para nós. Muito obrigada! Falando mais no design do carro, ele deverá se inspirar muito nos SUVs mais recentes da marca, como o track chinês e o trailblazer americano, que é diferente do nosso. Compare aqui nas imagens, o novo SUV brasileiro com seus irmãos gringos. Na dianteira, deverá ter um capô bem alto e plano, com a iluminação dividida em dois níveis. Luzes diurnes em cima, e as principais encaixadas em uma moldura vertical, mais abaixo. Tendência de estilo bem forte, principalmente em SUVs. A grata será enorme e dominante, dividida por uma barra cromada, dependendo da versão. Já o perfil deverá ganhar o tradicional kit dos SUVs. Molduras plásticas sem pintura nas caixas de rodas e soleira das portas, que aumentam visualmente a distância do solo. Além, é claro, de um rack embutido no teto. Rodas devem ser inéditas, com acabamento diamantado. No restante, quase nenhuma mudança digna de nota. Continuarão os vincos bem marcados, e linha de base das janelas bem plana e reta. Indo para a traseira, deveremos ver mudanças mais profundas, como novas lanternas com iluminação em LED, e uma inédita tampa de porta-malas, que deverá abrigar a placa de licença. Os para-choques devem ter uma grande porção em preto, com aplique metalizado, emulando um quebra-matos. Veja aqui nas imagens, como poderá ser o novo caso da Chevrolet, em comparação com seu irmão hatch. E aí, muito diferente, ou só um Onix altinho? Indo para dentro do SUV, como já adiantamos, o carro deve ter um ambiente com muito em comum ao interior da nova Spin, ou seja, um painel de linhas bem horizontalizadas, que usará instrumentos totalmente digitais, se integrando à tela multimídia, dando um visual bem tecnológico aqui. Compara com o do atual Onix e comprove. Bem melhor, né? As forrações e revestimentos deverão ser exclusivos do modelo, mantendo um bom espaço interno e um humilde porta-malas de 280 litros de capacidade. A lista de equipamentos deve trazer bons itens, confira aí! 6 airbags, assistente de frenagem, auxílio de saída em subidas, chave presencial, câmera de ré, sensor de estacionamento, controle de cruzeiro, alerta de ponto cego, sistema OnStar e carregador celular sem fio, entre muitos outros itens. Claro que muito disso fazendo parte das versões mais caras. As medidas do futuro sub da Chevrolet devem ser bem próximas ao do atual Onix, que mede 4,16 m de comprimento, 1,73 m de largura e 1,47 m de altura. O que deverá ser maior é a altura do solo, com medida próxima aos 20 cm de distância, parecida com a do Pulse. Debaixo do capô, deveríamos ter o tricilíndrico 1.0 turbo do hatch, até porque ele dá conta do recado com seus 116 cavalos. Com ele, o Onix faz do 0 a 100 em pouco menos de 10 segundos, e alcança uma velocidade máxima de 187 km por hora, aliado a uma transmissão automática de 6 velocidades. Ainda no hatch, o consumo de combustível se destaca. No circuito urbano, é de 8,4 km por litro, e na estrada, 10,4, abastecido com etanol. Com gasolina no tanque, os números são de 11,9 km por litro, na cidade, e 15,1 em rodovias. O carro deve ter ainda versões eletrificadas, seguindo a tendência de nosso mercado. O novo SUV não deverá chegar antes de 2026, e deverá ter preços próximos aos praticados pela Fiat com seu Pulse. O italiano tem valores que começam nos cerca dos 105 mil reais da versão mais barata, Drive, e vão até os 152 mil da esportiva Abarth. Isso agora em julho de 2024, né? O novo carro faz parte do investimento da marca de cerca de 7 bilhões de reais no Brasil, nos próximos 4 anos, e como adiantamos, contempla também os remodelados Onix e Tracker. Isso afasta de vez os boatos que davam conta da saída da marca do país, como fez sua conterrânea Ford, que hoje vive apenas de importados. E aí, quer o show do novo SUV da Chevrolet? Vai com ele, ou tem coisa melhor no mercado pelo mesmo preço? Dê sua opinião nos comentários! Tem mais carro legal no canal! É só clicar aqui do lado! E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo! Obrigada pela audiência e até a próxima viagem! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!